E aí pessoal, essa aqui é a segunda parte de Magic and Muscles. A primeira parte tá aí na descrição. Anteriormente, o Mesh nasceu sem magia, o que é um problema, porque essa é a coisa mais importante na sociedade. Aqueles que podem usar magia tem uma marca no seu rosto, enquanto os que não tem a marca são eliminados. O Mesh foi encontrado ainda bebê e levado pelo seu pai adotivo. Ao longo dos anos, o Mesh fez muitos treinamentos com pesos e agora, já mais velho, ele tem um físico impressionante. Durante um dia, a polícia mágica descobriu a sua existência e atacou ele e o seu pai, mas ele consegue derrotá-los sem magia, o que surpreende a todos. Então o líder da unidade, chamado Brad, promete que eles continuarão caçando ele ingansavelmente. Mas ele também tem uma contraproposta, que se o Mesh se tornar o melhor aluno da escola de magia, ele não o denunciaria, porque isso significaria que a sociedade o aceitaria. Então a história continua na academia, que dizem ser uma escola histórica de prestígio que produz pessoas que são conhecidas como os pilares do reino mágico. Os futuros alunos se reúnem em um dos campos para o notório exame de admissão. Menos de 3% dos candidatos são admitidos, o que significa que apenas aqueles com o poder mágico superior têm permissão para ficar lá. Mas, mesmo sem poder, o Mesh resolveu ficar tranquilo, enquanto os outros alunos se preparam. Então um cara que se chama Luth decide dar uma olhada antecipada nos candidatos do ano. Ele observa que alguns dos candidatos são da alta sociedade, o que deixa ele bem feliz dado ao prestígio da escola. Mas seus pensamentos são distraídos por um som estridente que começa a irritar ele. O Luth dá uma olhada ao redor para encontrar o responsável por esse barulho todo. E ele fica congelado, em estado de choque, ao ver que o Mesh estava levantando um peso ridículo lá no meio. Ele ficou confuso do porquê alguém estaria levantando o ferro enquanto estava prestes a começar o exame para a escola de magia. Então o Luth se acalma e imediatamente rotula o Mesh como um preguiçoso. Ele olha de novo e fica chocado por um dos alunos estar fazendo a icônica cadeira invisível enquanto lê um livro de fitness. O Luth ainda estava ofendido por ele não estar lendo um livro de estudos de fato. Nós conseguimos ver o Brad que estava ali e ele estava tentando ser discreto, mas ele não conseguiu nem um pouco. Eles tentaram se misturar para ficar de olho no Mesh durante o exame. O seu pai estava um pouco cético sobre o seu filho conseguir ou não passar nessa escola de magia. Mas o Brad estava confiante de que a sua cicatriz vai enganar a todos, porque ele era idêntica a uma real. Tudo o que o Mesh precisa fazer é passar nos testes. O Luth não pensa muito em tudo o que estava acontecendo ali, mas não espera e ele vai mais longe. A voz do Luth é projetada por toda uma área, dando a eles boas-vindas. Enquanto isso, o Mesh estava com seus docinhos ali comendo tranquilamente e ele pergunta que tipo de teste ele vai ter que fazer. O Luth aparece elegantemente com uma explosão de chamas que impressiona a todos. O Luth anuncia que irá supervisionar o exame. Os alunos ficam intimidados e felizes, porque ele é o sétimo maior mago em ascensão. Eles continuam a lhe dar mais entusiasmos, afirmando que, apesar da sua pouquidade, ele dominou muitos feitiços avançados. O Luth se contorce em entusiasmo, querendo que o elogie ainda mais. Mas o Mesh mata o seu hype comentando sobre a sua entrada estranha. Aquele comentário irrita o Luth, que fez a promessa de reprovar ele. Ele anuncia que o primeiro exame vai começar, enquanto ele faz aparecer cadeiras do chão e convoca papéis e penas para escreverem. Os alunos começam a se empolgar, porque eles nunca viram esse tipo de magia antes. Mas o Mesh age como um semáforo e para o hype do Luth na hora, apontando que ele poderia apenas ter levado eles para uma sala já pronta. Eles só iriam fazer todos os exercícios e pronto. Esse segundo comentário faz o Luth prometer que ele vai acabar com a sua transgressão. Ele novamente ignora os comentários do Mesh, porque acredita que o Mesh não vai durar muito. Os alunos se sentam nos seus respectivos lugares e são informados de que eles têm 30 minutos para concluir o teste. Todos eles viram seus papéis e ficam surpresos ao verem as perguntas se contorcendo na folha. O Luth revela que ele encantou os papéis com magia, então para passar no exame eles devem dissipar o encantamento. O pai do Mesh não estava muito confiante de que seu filho pode fazer isso, até o Brad começou a questionar a sua proposta. Enquanto o Mesh gentilmente pede as letras para pararem de se mover. Ele acredita que isso iria funcionar, mas não deu muito certo, então ele quebra a caneta de pena. As palavras na hora ficaram intimidadas e rapidamente se organizaram no seu devido lugar. O pessoal não pode acreditar no que eles estavam vendo, então o Mesh leva o seu papel até o Luth para ele dar uma olhada. Ele fica bem surpreso por ele ter conseguido completar a tarefa. O Mesh continua a usar as suas capacidades físicas bizarras para passar nos testes. Isso deixa todos em um estado de choque. O Luth assiste o Mesh e ele fica frustrado em como o Mesh ainda estava por perto. Ele pensa em uma forma de eliminar ele rapidamente e anuncia o próximo teste. O Luth ergue um labirinto em volta dos alunos e dá a eles 30 minutos para atingirem a meta. O Mesh se sente confiante sobre isso, ele vai conseguir. Mas ele é abordado pela Limon, que quer acompanhar ele e explica que eles indo juntos seria mais eficiente. Ele vê a lógica na sua declaração e concorda. Enquanto eles estavam avançando, ela caiu na maioria das armadilhas. Isso faz o Mesh pensar duas vezes em se juntar a Limon porque ela era bem inútil. Mas enquanto a sua guarda estava baixa, ela prende ele com o feitiço de algema e revela que ela estava me enganando. O seu verdadeiro objetivo é manter ele do seu objetivo. Mas ela fica chocada ao ver ele casualmente quebrando as algemas e saindo, porque ele tem que chegar até o final. Enquanto ela estava planejando seu próximo movimento, ela é parada por um monstro gigante que pergunta o seu enigma. Mas ela não consegue responder, porque ela estava apavorada e ela tenta atacar com essa varinha. Mas o monstro egípcio a derruba com uma certa facilidade e contra-ataca. Quando seu tempo acaba, o Mesh vem ajudar ela e derruba o monstro com apenas um soco certeiro. Ela estava confusa sobre o porquê que ele voltou, já que ela estava tentando segurar ele para ele não completar a missão. O Mesh explicou que o motivo dela era semelhante ao motivo dele, então ele sentiu pena dela. Mas por conta do tempo que eles estão perdendo, eles podem não chegar a tempo no objetivo. Os outros alunos já estavam se reunindo esperando o cronômetro terminar. O Luth estava confiante de que o Mesh não vai conseguir devido ao tempo, mas o seu rosto muda de expressão quando ele escuta vários barulhos fortes se aproximando e eles ficam de queixo caído. Porque para poupar tempo, o Mesh criou um atalho derrubando as paredes. O examinador fica especialmente surpreso porque as paredes tem um metro de espessura e são imunes a todo tipo de magia. O diretor, Wahlberg, observa a comoção de lá do seu escritório e fica intrigado com o Mesh. Os alunos começam a questionar a legitimidade de como os dois completaram o labirinto. E isso leva ao questionamento se a dupla deve ser mandada embora ou não. O Mesh leva todas as críticas de frente, tranquilo, mas isso o deixou um pouco triste. Então, a Lemon manda eles pararem agora mesmo. Ela diz que foi culpa dela do Mesh não ter conseguido chegar a tempo. E isso leva ao Lush mandar ela calar a boca e a ameaça. Mas ela não liga nem um pouco para isso e continua confessando que o Lush prometeu a ela uma vaga na escola se ela impedisse o Mesh de chegar na meta. Ela aceitou a oferta porque a família dela é pobre. Então, ela queria ser aceita na escola para abrir a oportunidade de tirar a sua família dessa condição. Ela embelezou um pouco seu encontro com o Mesh, afirmando que ele pediu a mão dela em casamento. Mas ele corrige calmamente. O Lush, nessa hora, admite suas ações e até confirma que não é como o Mesh. Ele começa a falar mal deles e libera sua energia mágica enquanto pergunta se eles querem desafiar a sua decisão. O Mesh corre até ele e quebra sua varinha com uma mão enquanto diz ao professor que ele foi longe demais. O resto dos alunos não conseguem acreditar no que eles acabaram de ver. O Brad e o seu pai também ficaram surpresos com a ousadia dele. Antes que o Lush possa tomar outras medidas, o diretor interrompe com um grito, enquanto ele flutua acima deles. Ele anuncia que as entrevistas finais começarão agora. A partir desse ponto, o diretor afirma que ele estava encarregado do exame e ele pede ao Lush para ir vê-lo no seu escritório. Quando o processo de seleção termina, ele seleciona o Mesh como entrevistado e ele aparece em uma sala escura cercada por funcionários. Eles trocam cumprimentos e o Mesh expressa sua gratidão por ter permissão para entrar no QG. Eles fazem uma série de perguntas e os outros não ficam impressionados com as suas respostas. Mas o diretor fica intrigado com eles. Ele quer saber porque ele decidiu salvar a garota sabendo que ele não teria tempo suficiente para completar o labirinto. Ele simplesmente avisa ao veterano que se ele não tivesse feito isso, ele teria se arrependido depois. O diretor se diverte com a resposta e conclui que ele deve ser do tipo que age antes de pensar. O Mesh nunca considerou que a esfinge poderia ser mais forte do que ele e também não pensou que poderia ser capaz de quebrar as paredes. O Mesh só acreditou que isso poderia ser feito e fez. O diretor atribuiu as suas palavras ao Mesh como não entendendo os modos do mundo. Então o diretor explicou que existem muitas criaturas no mundo que são mais fortes do que ele. Ele se pergunta se ele poderia manter a mesma lógica e seguir o mesmo curso de ação. Quando se depara com algo que o supera de forma esmagadora. Quando o diretor faz essa declaração, ele usa si mesmo como exemplo e libera uma aura sinistra antes de lançar um feitiço de aparência bizarra. Até mesmo os professores ficam apavorados com o poder mágico. O feitiço começa a ativar quando o monstro abaixa a ponta de uma lâmina ponte aguda em direção a uma boneca. O Mesh calmamente quer saber o que estava diante dele. O diretor explicou que esse é um feitiço antigo que transfere a alma das pessoas mais queridas do alvo para a boneca. De repente, o pai do Luth cai no chão. A sua alma foi transferida. Se a faca chegar a esfaquear o boneco enquanto ela estiver com a alma da pessoa, a pessoa não vai mais poder retornar para o seu corpo. O Mesh começa a socar a lâmina tentando parar ela, mas a lâmina não se move e causa grandes danos na sua mão. Todos estavam ali e ficaram chocados ao ver que o Mesh colocou as suas mãos entre a lança e o boneco para segurar ela. O diretor fica um pouco surpreso com as suas ações. O jovem afirma que o diretor não pode manter seu feitiço para sempre, então ele transformou isso em uma competição de resistência. O diretor acredita que, dependendo da pessoa, o poder pode ser usado para prejudicar ou ajudar. É por isso que ele enfatiza a proteção dele que era chamado de Nobles. O diretor sente que o Mesh é um humano que possui essa capacidade. Ele desativa o feitiço e pede desculpas quando o local é iluminado com velas. O velho mago revela que estava testando ele. Ele não tem a intenção maligna nem nada do tipo. Dessa maneira, o Mesh aceita as suas desculpas e responde a sua pergunta de se ele fosse enfrentar o diretor. O Mesh simplesmente afirma que iria espancar ele com seus próprios punhos se fosse necessário. Até o diretor fica assustado com essa declaração. Os outros professores acham que o seu comentário parece de uma forma insolente, fazendo com que eles o repreendam. O diretor ri de novo e o recebe na Academia de Magia Easton, oferecendo um lugar para o Mesh. Enquanto isso, a alma do pai do Mesh voltou para o seu corpo. Depois de um curto período de tempo, eles começam a aula onde eles aprendem o feitiço de abertura de fechadura, que é o básico do básico, e a professora demonstra como faz. Mas o Mesh apenas abre ela com suas próprias mãos. A professora fica irritada por ele ter usado força bruta para quebrar a fechadura que não abriu. Ela ou lembra que ele estava aqui para aprender a agir, mas ela fica chocada quando o Mesh explica que ele não é nem um pouco bom com isso. Um cara que se chama Finn se senta do lado dele e já vê o Mesh como um encrenqueiro e quer manter distância. Enquanto isso, um grupo de veteranos espia a classe com um olhar sinistro enquanto sorriam. E mais tarde, o Finn procura seu dormitório esperando que ele não fique junto com o Mesh. Ele chega ao seu quarto e fica surpreso que não tinha porta ali. Então aqui ele viu que estava de fato dividindo o dormitório com o Mesh, que estava segurando a porta nas suas mãos. Então os dois se apresentam e o Mesh o avisa que ele pode causar alguns problemas com portas porque ele não entende como que elas funcionam. Mas ele coloca seu equipamento de treino e começa a apresentar seus músculos, o que o Finn acha bem estranho. Agora que o gelo foi quebrado, ele pergunta como se tornar um divino visionário. O Finn explicou que é preciso coletar moedas de ouro, se destacando nos testes, atividades extracurriculares, vida escolar, prata e bronze. Eles são concedidos para desempenhos inferiores, não importa quantas moedas de ouro sejam coletadas. Se as notas não forem mantidas a cada semestre, a pessoa será suspensa. Depois de escutar isso, o Mesh mantém a cabeça em desespero, mas ele sai dessa mentalidade rapidamente e oferece seu docinho favorito de amizade para o Finn.